Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a arte de ir até o final. Como é que você pode se manter firme e conseguir terminar todas aquelas atividades as quais você se compromete a fazer ou que de repente você precisa fazer? Não parou para pensar sobre isso? Depois da vinheta eu te explico mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos conseguir, de fato, finalizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer ou que de repente precisa ser feito? Pois é, essa é uma das dúvidas que eu mais escuto dos meus alunos, dos meus mentorados e de todas aquelas pessoas que passam por nossos treinamentos ou as nossas formações. Essa dúvida é uma dúvida muito frequente. As pessoas normalmente me questionam, Súlio, como é que eu faço para conseguir me manter firme e finalizar as tarefas que eu começo? Súlio, às vezes eu começo a fazer uma determinada atividade, quando eu chego no meio da atividade eu acabo me perdendo e até esqueço aquilo que eu tinha me programado para fazer. Nossa, às vezes eu começo e perco o foco rapidamente. Eu costumo dizer que ir até o final chega até a ser uma arte, mas a gente precisa entender algumas coisas para que a gente possa ter uma compreensão profunda sobre esse tema. Existem diversas áreas que estudam essa capacidade do ser humano de finalizar atividades. A psicologia positiva estuda isso, a neurociência estuda isso, a própria psicologia estuda isso, a programação neurolinguística também trabalha muito essa questão e no coaching também não é diferente. A gente trabalha muito no coaching esse olhar sobre a finalização de tarefas. E uma das coisas que eu tenho percebido ao longo desses anos no trabalho com desenvolvimento de pessoas é que existem alguns pontos que precisam ser observados. E a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente fala sobre finalizar ou não finalizar atividades. Muitas pessoas, de fato, acabam procrastinando e não finalizando as suas atividades, perdendo foco e coisa do tipo. Mas a gente precisa ter uma certa cautela para falar sobre esse tema. E por que eu digo que a gente precisa ter uma certa cautela? Porque para falarmos de não finalização de atividades, nós precisamos considerar, primeiro, de quais atividades nós estamos falando. Segundo, quais são os impactos da não finalização dessas atividades. E terceiro ponto fundamental é conseguirmos fazer uma varredura e entender ponto a ponto quais são os sabotadores que te impedem de realizar aquelas atividades. Então vamos começar pelo primeiro tópico aqui. Primeiro, quais são as atividades que você entende que você não finaliza. Essas atividades estão mais diretamente ligadas a questões pessoais ou elas estão mais diretamente ligadas a questões profissionais. Essa é uma primeira divisão que a gente precisa fazer para entender onde é que não está a sua motivação. Quando nós temos um excesso de atividades do ponto de vista pessoal que não estão sendo desenvolvidas ou praticadas como a gente gostaria que fosse praticada e é ali que a gente não está finalizando determinadas atividades, você começa a entender que existe um fator ali de uma certa desmotivação no aspecto profissional. Ou, se for no aspecto pessoal, a gente começa a entender primeiro aonde é que isso acontece. Depois que a gente consegue analisar isso e entender em qual contexto esse cenário, vamos dizer assim, não tão motivador e propício está acontecendo, a gente precisa começar a entender quais são as consequências daquelas não realizações. Então quais são, se você puder fazer uma autoanálise, eu gosto muito de autoanálise, né? Você fazer uma reflexão de uma coisa simples. Quais foram as últimas três atividades que você se comprometeu a realizar e não realizou? Quais foram as últimas três atividades que você programou de fato fazer e acabou não fazendo? E acabou procrastinando aquela atividade? Se você analisar essas últimas três, você já vai conseguir entender a atividade em si e entender o contexto também. A gente já consegue resolver essas duas coisas. Então pega papel e caneta e faz essa tua reflexão. Anota quais foram as últimas três atividades que você se programou para fazer e não fez. Talvez seja algo muito recente, né? Talvez seja algo de ontem, talvez seja algo da semana passada ou do mês passado, não importa. Certamente você vai encontrar essas três questões, essas três atividades que você se programou. E aí você vai entender o contexto. Por trás dessas atividades, depois de você relacioná-las, a gente precisa entender o fator fundamental que fez com que você não realizasse essas atividades, não concluísse essas atividades. E aí tem um ponto muito importante para a gente começar a entender, que são os sabotadores. E o que é esse processo sabotador, né? O que são esses sabotadores? Um dos sabotadores de todo esse processo pode ser a nossa incapacidade de gerir as nossas emoções. Ou seja, falando especificamente do que é a nossa inteligência emocional. Inclusive no canal tem um outro vídeo que eu falo sobre o que é a inteligência emocional e eu indico fortemente que você assista esse vídeo também. Mas falando dos sabotadores, é importante a gente considerar alguns sabotadores para que você consiga fazer análise. Pega essas três atividades que você relacionou e analisa o seguinte. Existe um sabotador muito crítico para muitas pessoas que impede essas pessoas de realizarem as suas atividades e de finalizarem principalmente. Esse sabotador é o sabotador do perfeccionismo. Se você é daquele sujeito muito perfeccionista que quer as coisas mais muito, 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 muito bem feitas, possivelmente este perfeccionismo pode ser um sabotador que te impede de finalizar as atividades que você se propõe a finalizar. Tome muito cuidado com o sabotador do perfeccionismo. Ele muitas vezes é inimigo da finalização. Ou posso até dizer aí um dos maiores inimigos da finalização das atividades. Esse sabotador perfeccionista, ele se manifesta em muitas pessoas. E eu vejo muitas pessoas que possuem muita capacidade para a finalização das atividades. Elas até iniciam, mas o perfeccionismo acaba consumindo muito tempo, consumindo muita sua energia e é como se drenasse a sua motivação e te impedisse de finalizar as suas tarefas. Então tome muito cuidado com o perfeccionista. Também existe um outro sabotador muito complicado que é o crítico, mas principalmente aquele autocrítico. Observe o seguinte, o perfeccionista ele está diretamente ligado à atividade. O crítico está diretamente ligado ao seu comportamento na realização da atividade. São coisas distintas. Cuidado para você não confundir essas duas coisas. Então tome cuidado com o quanto você se critica na realização de uma determinada atividade. Uma coisa é o querer que algo saia muito bem feito. Isso é o perfeccionista. A outra coisa é eu entender que eu nunca vou conseguir fazer muito bem feito. Esse é o crítico. Sabotador e crítico são dois pontos bem cruéis e que impedem muito as pessoas de conseguirem realizar as suas atividades. Um outro é aquele, o sabotador da vitimização. O que é o sabotador da vitimização? É aquele sabotador que faz com que você acabe se colocando como vítima de determinadas situações. Vamos lá. Você se programou a fazer uma atividade e de repente naquele dia que você se programou é um dia chuvoso, é um dia frio ou alguma coisa aconteceu que te impediu de realizar aquela atividade. Esse é um outro sabotador. O sabotador da vitimização. É quando você sempre está se colocando numa posição de quem não tem o domínio ou controle da situação para realizar determinadas atividades. Nós sabemos que todos nós, em algum momento, podemos passar por algum desafio que nos impeça de realizar as atividades que a gente tinha programado. Mas se você parar para analisar, você vai ver que em 80% dos casos pode ter sido muito mais vitimização do que de fato um impedimento para a realização das atividades. Então você quer entender a arte de finalizar atividades? Você precisa dominar e ter muita atenção com esses três sabotadores. O perfeccionista, o crítico e o sabotador da vitimização. Muito cuidado com isso. E lembre-se, aqui no canal tem um vídeo sobre inteligência emocional que está diretamente ligado a esse tema também que o fator da vulnerabilidade emocional também impacta você conseguir finalizar as suas atividades. Dá uma olhada nesse vídeo aqui no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá. E eu te vejo nos próximos vídeos.